Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje vamos falar dele, do demônio, carinha ADM, cara ó, o pessoal falando que agora o BC tá raipando ADM, respeita as caras, cara pálida, respeita as caras que eu vou mostrar aqui ó, vou mostrar agora ó, tá vendo esse vídeo aqui ó, Borussia Dortmund avança pro ADM, esse vídeo aqui é de dezembro de 2021, você respeita as caras. Olha, olha o que eu falava, 2021 do ADM, cara, pra quem acompanha o canal quando eu falo do Salzburg, eu chamo ele de The Little Devil, o pequeno demônio, carinha ADM. Esse moleque é muito bom, é mais um da fabricazinha da Red Bull, de Pat Sondaka, de Haaland e agora ADM, cara, esse moleque ele é muito bom, jogador rápido, vestical, não negocia muito, vai pro gol. Hã? Hã? É, o BC tá sufando no hype, respeita as caras, rapaz, entendeu? Por isso que eu falo, só falo de jogador que eu vi jogar, que eu não vi jogar, eu não falo, entendeu? E ó, eu falo da ADM, demorou a se adaptar, não começou muito bem, mas meu amigo, é 21 anos, os caras pensam que futebol é magia, os caras fazem três jogos ruins, Aí os caras, aí tá vendo aí, ó, é, é, tá vendo aí, ó, porra, caramba, e ele veio numa fase imoral, ó, quatro gols em quatro jogos, ó, aí ó, puf, pós-copa ele tem sido imoral, assistência, gol, 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 aquele golaço ali contra o Chelsea, né? E cara, mas nem todos, nem todos, todos são flores, né, meus amigos? Ele teve uma lesão muscular aí contra o Retabellin, depois de fazer um gol, ele teve aí uma lesão muscular, ele torou, rasgou uma fibra muscular, é uma lesão ali, essa lesão, ela fica ali entre o grau 1 e o grau 2, muscular. E cara, três semanas fora, está fora do jogo de volta contra o Chelsea. E cara, uma preocupação que eu tinha muito com a DM era, porque no, no, no Salzburg, ele jogava muito naquele 4-4-2 diamante, né? Pra quem não sabe, foi isso aqui, ó, o 4-4-2 diamante, é isso aqui, ó, droga, droga. Eu devia ter separado isso aqui antes de gravar o vídeo, né? Mas o canal do BC faz agora. Ah, preciso dar um recado antes. O pessoal fica falando, BC, você fala pouco da Bundesliga, BC, você fala muito pouco dos times alemãos, eu falo muito do Bayern aqui, entendeu? Mas cara, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu amo a Bundesliga, eu acompanho. Cara, eu tô ciente de cada performance dos times. Eu vejo muitos VT ali de 40 minutos, eu boto aqui no celular ou no notebook. Eu tô ciente de tudo, não cisto todos os jogos, mas eu tô ciente, entendeu? Mas o problema é, cara, eu preciso, eu tô pouco sem tempo, eu preciso também investir no canal. Infelizmente, a Premier League hoje virou o carro-chefe do canal. A Premier League e os times da Premier League. Então, cara, e outra coisa, os membros, é mais membros da Premier League, mas eu foco muito em Barcelona, Real Madrid, Itália com o Napoli ali, a Juventus, a Inter, o Milan. Eu tento trazer uma, eu tento de vez em quando misturar, mas eu não posso negar que a Premier League hoje é meu carro-chefe. Eu preciso também falar muito da Liga Portuguesa, eu gosto muito de falar do futebol brasileiro, mas eu não posso fazer 20 vídeos por dia. Posso fazer 10, mas 20 não. Então, sejam membros, cara. Você quer trazer mais um Bundesliga? Seja membro, entendeu? Eu tô com a meta aí de 55 até o final do mês. E eu já falei, quem ficar pedindo o vídeo na descrição, a resposta vai ser única. Hashtag seja membro. Entendeu? Eu preciso investir, eu preciso de uma câmera nova, eu preciso investir no layout, eu preciso investir nas lives. Nas lives, cara, a gente pode falar de inúmeros assuntos, entendeu? Então, basicamente, é isso aí. Ó, vamos lá. O 442 diamante que o Salzburg jogava era basicamente esse aqui, ó. Ó, esse aqui. Esse aqui é o 442 diamante que chama, né? Primeiro volante aqui, o C, o Atitude Mais, né? Aí o Sulcite aqui na frente, aí jogava ADM e Ocafó. Ou seja, ele jogava um pouco mais aqui pela esquerda e um pouco mais centralizado como um atacante, entendeu? Não era muito um ponta, ponta. Poucas vezes ele jogou no Sals de ponta, pra ser bem sincero. Então, ele teve que se adaptar no Borussia Dortmund, porque ele de 9 na Bundesliga é um pouco complicado. Outra coisa, o Borussia Dortmund, quem tava lá? O Haaland. Então, você não poderia tirar um time que tava acostumado a jogar com o Haaland, pra colocar o ADM. Outra coisa, outra grande joia do Borussia Dortmund, o Coco, era 9. Então, ele que teria, ou seja, você tinha Marco Reus, Brent pra jogar por trás do 9, com o meio campo. A posição que ele ficou foi de ponta. Eu nunca peguei muito no pé dele em relação a isso, por quê? Porque foi um projeto que o Borussia Dortmund falou pra ele. Tudo isso aí, ele já sabia de começo, que seria uma adaptação necessária. Tanto que ele começou com ponta pela direita, ou só faz qual? Só faz qual, coloca ele como strike, como 9, ó. Então, agora ele começou a jogar bem, caindo pela esquerda. Agora vem outro problema, e o Malen? E o Malen, como é que fica? Entendeu? Então, é aquela coisa. Vai se adaptando, o Tezit achou ouro com esse 4-1-4-1, que é um 4-1-4-1, com o Kahn mais aqui, aí o Oskan e o Marco Reus. Aí, ele achou o Tezit, ele subiu, ó. Ele botou um Malen de 9, ó. Ó, o Tezit, ele achou um bom negócio aqui, ó, em relação ao Kahn e o Oskan. Você vê aqui o mapa de calor, ó. Ó, peraí. Ó, o Oskan. Calma, 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 calma. American, tá vendo aqui? Primeiro volante mesmo, né? Aí, você vem aqui pro Oskan. Praticamente lado a lado, ó. Praticamente lado a lado. Aí, quem avança mais, joga mais avançado? Ô, meu Deus do céu. Ó, o Marco Reus. Já joga mais avançado. Ou seja, aí, outro ponto aqui é que tava jogando Oskan e Bellingham. E o Bellingham, cara, tem sido, ele achou um outro nível de jogo, jogando um pouco mais solto. O Bellingham recompõe no 4-1, 4-1, marca ali e tudo mais. Como ele sabe fazer muito bem. Mas com o Kahn e o Oskan, Kahn e Oskan, Oskan e Kahn, o Bellingham tá jogando um pouco mais avançado, um pouco mais solto. O Tezit achou esse encaixe legal, entendeu? Então, basicamente é isso. E o ADM tinha sido parte integral, fazendo gol em 4 jogos seguidos, contra o Hertha, gol e assistência. Então, cara, tudo isso aí é muito mérito aí do Tezit. A gente achou um bom time e o ADM aí, ó, saiu ontem machucado, não joga contra o Chelsea. Cara, pelo que ele via jogando, é um reforço pro Chelsea, né? E outra coisa, pro time que joga aí contra-ataque, você ter a explosão, você ter, como posso falar, você ter a explosão, a velocidade do ADM sai de transição. Mas eu acho que ainda joga o Mahler, né? O Mahler também te dá essa velocidade, também te dá essa profundidade. Outra coisa do Borussia Dortmund, pra terminar, o time tá em boa fase. O Brent, cara, o Brent pós-Copa do Mundo, jogando muita bola. Cara, lembrando os tempos de anos atrás do Brent, né? O Brent dentro da Alemanha, anos atrás, era um cara muito considerado. Mas agora ele tá jogando futebol imoral. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.